Música Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade Música Distrito carente, onde está localizada uma das maiores favelas da região, a do Buraco Quente, Hermelino Matarazzo, na zona leste, tem cerca de 110 mil habitantes, segundo o censo de 2010, e precisa de melhorias nas áreas da saúde, em que o único hospital municipal tem que dar conta da demanda da população de outros bairros, assistência social, com o aumento do número de moradores de rua no distrito, segurança, com denúncias de cobrança de propina a alguns comerciantes, e cultura, setor em que não há entretenimento. Além do campinho, como é que vocês se divertem? Não tem outra divisão. Não tem outra opção. Só o campinho. Só o campinho ou o La House. La House, é... Telecentro, são poucos, tem um, mas isso é pouco. Aqui é pouco. Biblioteca, teatro... Faltou, hein? Faltou, hein, dona? Aqui, por aqui, faltou. Tudo longe. O Córrego Mongaguá fica há meses sem limpeza. Em um trecho dele, na rua Buturussu, com a Milene Elias, o contraste da sujeira de um lado da rua, com a bem conservada Praça Benedito Ramos Rodrigues, chama a atenção de quem passa pelo local. Por fim, as calçadas, em péssimas condições na rua Abel Tavares, onde inclusive está localizado o Parque Municipal de Hermelino Matarazzo. Elas começaram a ser reformadas para alargar a rua, mas faz tempo que as obras estão paradas, segundo os moradores.